Após um primeiro tempo de placar zerado, o Pato começou a segunda etapa fazendo 1x0, contra-ataque puxado por André e Diego Belém, que serviu André para bater no canto de Henrique, Pato na frente no Dolivar Lavarda. No toque de jotinha para João Lucas, o camisa 11 avançou pela direita e deu um toque preciso. A bola passou entre as pernas do goleiro Henrique, 2x0 Pato. O Tubarão tentou com o goleiro Linha, com menos de 4 minutos para o fim, toque de Eduardo Jabá para Pichotti, que descontou 2x1. O Tubarão buscava o empate, mas no toque errado de Júlio, Jean Wolverine mandou de longe para fazer o terceiro do Pato. Toque consciente de Wolverine e bola na rede. Resultado final, Pato Futsal 3, Tubarão 1.